Viva meu padinho, viva meu padinho Ciso Rumão Viva meu padinho, viva também Frei Damião Viva o meu Padim, viva o meu Padim, se suma Viva o meu Padim, viva também Frei Damião Eu todos os anos, setembro, novembro, do anjo a zero Alegre e contente, tentando na frente, sou mais um bombeiro Vou ver meu Padim, de bucho cheio, barriga vazia Ele é meu Pai, ele é meu Santo, é minha alegria Olha lá no alto do orto, ele tá vivo, Padim não tá morto Olha lá no alto do orto, ele tá vivo, Padim não tá morto Viva meu Padim, viva meu Padim, se suma Viva o meu Padim, viva também Frei Damião Viva o meu Padim, viva o meu Padim, se suma Viva o meu Padim, viva também Frei Damião Eu todos os anos, setembro, novembro, do anjo a zero Alegre e contente, tentando na frente, sou mais um bombeiro Vou ver meu Padim, de bucho cheio, barriga vazia Viva o Padim, 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 viva o Padim